O Jornal André Amorim Tudo bem com vocês? Tudo bem aí? A partir de agora, Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim Edição número 124 de sábado 25 de abril de 2007 28 de abril de 2007, vamos fazer uma checa Aposentado pagará até 27,5 de imposto de renda Bala perdida a pé Falta de médico? Mata Bingo usava barriga de aluguel contra a justiça E mais, você vai saber a respeito do crime com castigo O Jornal André Amorim está de volta pra você após a luz Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal cheio de notícias até o fim Muito bem, o Jornal Dia de hoje, sábado, custa R$ 1,00 Isso mesmo, R$ 1,00 de segunda a sábado Muito bem, muito bem, muito bem A ordem é vender tudo É a promoção das Casas Bahia É a queima total de preços das Casas Bahia Confie nas ofertas das Casas Bahia no seu Jornal Dia Tem cada coisa boa nas Casas Bahia Que é uma beleza, viu Na promoção do Dia das Mães O selo de número 2 É a promoção do Jornal Dia Em parceria com a Drogaria Descontão Ou melhor, com a Drogaria Descontão E o site de Udia Online é www.udia.com.br Tá certo? Muito bem As notícias As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal G, notícias até o fim Muito bem, muito bem, muito bem Agora vamos às notícias Estado abre concurso para contratar 1.320 profissionais de saúde Benefício menor a partir de quarta-feira Aposentado pagará até 27,5% de imposto de renda Com 6 meses de atraso O INSS cobra imposto sobre o 13º de segurados E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Legal, a notícia mais quente do dia é a seguinte Crise começa na segurança e segue na saúde Bala perdida, fere Falta de médico, mata Parentes e amigos de jovem baleada se revoltam com crime e ausência de especialista em hospital público Serleny Pereira da Silva, viúva, chora a perda da única filha Adeus estampado na camisa O drama da universitária Juliana Pereira da Silva Morta aos 23 anos Depois de levar tiro ao volante de seu carro no bairro de Botafogo Expõe o abandono a que estão submetidos os moradores do Rio na rede pública de saúde Em especial na zona oeste Atingida na veia femoral A jovem foi levada para o hospital Albert Schweitzer Que não dispõe de cirurgião vascular Profissional capacitado para operações em vasos sanguíneos Em todo o estado, só 4 hospitais públicos contam com esse especialista em tempo integral Nenhum deles fica na zona oeste do Rio A região mais populosa da capital e repleta de bairros com altos índices de violência Tristeza e indignação no adeus Debaixo de muita chuva, 350 pessoas acompanharam o enterro de Juliana No cemitério Jardim da Saudade, em paciência A polícia ainda não prendeu ninguém pelo crime Na verdade, 350 pessoas, tá gente? Depoimento O show das mães se repete no Rio Maria de Fátima da Silva, 53 anos, tia de Juliana, disse assim Gostaria que tudo terminasse aqui Que essa dor parasse por aqui Mas a Juliana, garota linda, boa, feliz, virou estatística As mortes não vão acabar Outros viram além dela Ontem era a mãe da Gabriela Prado Maia, a mãe de João Hélio Hoje é a mãe da Juliana E amanhã será a outra mãe Quando isso vai acabar? Qual a próxima mãe que está aqui chorando a morte de seu filho? Não temos segurança, nem saúde ou educação Não tem mais jeito? É triste, viu? É duro conviver com a violência Não só no Rio, mas em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre Nas grandes cidades e até mesmo em alguns lugares do interior do Brasil E do mundo também, né? Fazer o que? Na coluna de Néstor Malta, no jornal dia Não está nem aí PPS decidiu empurrar com a barriga o caso Madésse Na coluna de Márcia de Zitzer No caderno de mulher Ela é uma estrela Chefe negra faz sucesso em restaurante de luxo no Rio Protestos contra a Rede Globo Pode reunir 57 países islâmicos Acidentes e chuva forte provocam mortes no Rio e em São Gonçalo Tenente Coronel dos Bombeiros é sequestrado e morto pelo tráfico Governo tentará impedir redução da maioridade penal para 16 anos Inclusive o Lula é contra essa redução da maioridade penal Bicho tinha 26.900 reais em 460 caça-níqueis Bingo usava barriga de aluguel contra a justiça Investigação revela que para driblar medidas judiciais desfavoráveis Bingos faziam barriga de aluguel Abriam novas empresas ou trocavam caça-níqueis com outras casas de jogos A Receita Federal contabilizou 26.900 reais nas máquinas apreendidas quinta-feira Havia 3.000 reais em notas falsas E a última do jornal André Amorim Crime com castigo Presa acusada de integrar quadrilha de roubo a lotéricas e residências A estudante de direito Ana Paula Souza prestou depoimento no Fórum de Campinas E negou participação em assalto a uma casa lotérica Algemada e com uniforme de presidiária A universitária estava bem diferente da jovem ousada Que se deixava fotografar com armas nas mãos Muito bem, muito bem, muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim Edição 125 De hoje, sábado 28 de abril de 2007 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã, se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui! 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 Vamos lá. E aí O que é que é que é que é? A gente sempre abre o coração No terceiro bebê Alça saltos negros negros Alça abertos negros Alça cortezinho do ilegal Mas se for cortar o mestre Eu vou retribuir o carro Colocando histórias a ditar Aqui Oh yeah, oh yeah Nós é de pobre Nós morrer mesmo é soltão Quando brigar no bobo Vai falar do elenco A gente sempre abre o coração Alô!